É isso aí, muito bom dia pra todo mundo, são 9 horas e 35 minutos, vamos começar nossa aula de hoje. Eu vou dar uma misturadinha nessa aula de hoje, porque como na segunda-feira a gente não fez ginástica, nós vamos fazer ginástica hoje misturando em cima e embaixo, tá? E vamos ao elástico. Bom dia, meninas! Isso, olha aí, saúde ao ar livre começando. Isso, com muita energia. Vamos lá. Espera aí, espera aí, espera aí, bom dia. Se eu entrar no lugar, eu tô. Espera aí. Goyalzinha, eu tô vendo que você tá corredinha já, hein? E o joelho? Ah, tá. Tá indo? É isso. Eu tô montando a mulher. É isso, as mulheres guerreiras. Olha, eu vi uma frase, o que seria do mundo que as mulheres... Olha, você... Você tá escondida aí por quê, hein? Isso. E aí, senhora, ela tá bem atrás e me for a gente vai pra cá, ó, porque eu quero desculiar. Aí, isso. Não fica atrás da bola, não. Hoje a gente mudou de ângulo. Tem uma aluna nova, que aí... Eu tenho sentido o nome da... Da Dave. Da Dave. Falei com ela agora há pouco. Ela veio representar a Dave hoje. Certo? Muito bem. Afasta a perninha. Respira fundo quatro vezes e assopra. E claro, você que tá aí neste cantinho, ó, tem o nosso QR Code. Alonga a lateral pra você ajudar com um real, até remoto. Muito bom. Troca de lado. Isso. Ainda bem que tá um calorzinho com o outro. Aí, vai pra trás. Aperta o pulmão, só pra dar uma loucadinha, aquela portada básica. E vai pra baixo. Aperta o pulmão, só pra baixo. Aperta o pulmão, só pra baixo. Aperta o pulmão, só pra baixo. Um pouquinho mais Solta bem esquerdo E aí Subiu Respirou De novo Mais uma De novo Aí Puxou lá na frente Olha pro lado contrário Isso Mostra bem Respira, assoca Segura lá Botou pelo lá em cima Abrindo um pouquinho Esticou Fechou, esticou Muito bom, relaxou Puxou lá em cima Relaxa o ombro Tocou de lado Puxou lá embaixo E pula atrás Muito bem Só uma balançadinha Puxa A sopa, inspira Isso De leve Solta o braço E Empurrou Continua Muito bem, muito bem Vai Isso, vou ficar bem aqui agora Só pra olhar elas Aí Vai, empurra Isso Cuidado pra não pisar Isso Por isso que eu tô aqui Dá um passo atrás Aí do elástico Tá Isso Não pisa nele não Aí vai Você que tá em casa Gente Eu vou liberar Pra vocês comprarem Eu me lasco logo Logo Quer saber O que que essas mosquitinhas Aqui, gente Vai Puxou Puxa Isso Tem um monte de mosquitinho ali Não sei o que que é Vai Puxa Subiu Respira Sopra E Ai Gente Bom, meu Deus Porque o verão Ser assim, né Mas não vai não Vai O verão vai ser Queitaço Vai Soca esse braço Respira Sopra Com o seu pé E empurra Barriga presa Isso Tem que parar Tem que parar Lá embaixo Entra no esquerdo Lá no bom Isso Vai Empurrou Vira Sopra Empira Sopra Isso Vai Viva Vem Bora Vai Fizou Embaixo Direita Esquerda Pode Vai Vai Fiz Fizou Na frente Vai 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 É isso aí Vai Fizou Lá em cima A sua Pisteira A sua Pisteira Bora Contar Esse Sustido Que nem De onde Vem Cara Tinha Uma reunião Ali Do Morro Vai Fiz Fiz Volta Tá Começando Agora Vai Vai Puxo Mantém Dobrado O joelho A sua Vem Vira Puxo Vamos dar uma aumentada nessa velocidade Espera Pé Pé Na frente Pica lá Pé 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 Segura Respira e sopra, respira e sopra, vai Vai, se enganagem Respira e sopra, respira e sopra, respira Apersadinho Bom dia, bom dia Vai Puxa Respira Abre pro lado Respira 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 Vai Vai Isso Segura Respira 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 Lá em cima Investira Respira Respira Ona Vamos para baixo, chega ou não? Isso, a sobra, respira, a sobra, respira Aí, vai Sétima Muito bem, a sobra, respira, a sobra, respira Segurou, puxa Segurou, leve, tem que tirar o dedo, tem que apoiar o chão Segura embaixo, fica Só isso Mais um pouquinho, vai Fira, respira, a sobra, a sobra, vai Libera Sopra, capa E aí, cadê a nosso grito? Saúde, vai livre Vai, respira, vai E respira, a sobra Aê, muito bom Abriu Um beijo para você que está no Japão Na China, lá do outro lado do mundo Está treinando com a gente também Vai, puxa E na sobra Vai lá Vai lá Sem parar Junto A sobra, esquerda De novo Isso Cruza na frente Cruza na frente Vai, está acabando Está acabando essa parte da crescimento Muito bom Repirou Pegou o elástico Ó Ó Ó Vídeo, Maria Ó Eu vou mostrar, tá? Só que é o seguinte Aula que eu vou mostrar O corpo inteiro Tá? Normalmente de segunda Eu faço membros inferiores, né? Barriga, bumbum, abdômen E de quarta Superior Mas como não foi na segunda Eu vou misturar os dois outros, tá? E quem fez aula de ontem Para a perna Pode fazer de hoje Que é diferente Muito bem Muito bem Segura aqui, ó Começa pelas costas, né? Segura aqui Estica o elástico Esticou Esticou Fica Pum Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Fica 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 Parou Só tem esticado E fica Sobe a ponta do pé Estica o bem Que é o bem Respira Respira e sopra Alguém falou que não estava ouvindo direito Só mais um pouquinho e fica Um Quatro Tenta manter o elástico esticado Aí, tá bom Relaxou Solta Isso, gente Isso Muito bom Muito bom Estão vendo muito longe Chega mais aqui Isso Isso Maravilhoso E o elástico embaixo Paralela as mãos Vira a mão pra fora Isso Isso Flexionou Esticou Esticou Balançou Fica Um Balvinada da palma Isso Descou Uma Esticou Um Esticou aí, parou, subiu, esse estendido braço lá embaixo, força, não bate duro assim não, tá, de leve, de leve, direciona para o dedão do pé, nem dá para querer descer também, né, basta essa perna, isso dói, vai, força, queima muito a batata isso, é o nosso segundo coração, tá acabando, 5, 6, parou, solta, relaxa, balança, 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 solta, solta, vai segurando a frente, mão manarela, esticou o elástico, afasta a perna, desceu, balançou, fica, 1, isso, 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 vai, 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 desceu, bico, lá embaixo, isso, pode pela cara, só na perna, fica lá, força, 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 isso, fica, fica, não, só a perna, só a perna, troco reto ali mesmo, aê, parou, solta, balança, solta, relaxa, prende a barriguinha, muito bem, mão virada pra fora de novo, só que mais pra cima aqui, afastou, abriu o pé, desceu, esticou o elástico, encaixa o quadrinho e vai, 1, aqui a gente trabalha o músculo e o músculo, vai, 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 vem, 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 outra lá, isso mesmo, isso mesmo, vai, 5, 6, parou, bico, mais lá embaixo, ó, afasta bem a perna, não deixa assim não, tá, abre, abre, fica, fica, força, força, e descansou, solta, respira, assopra, respira, vai, muito bem, perna pra trás, mão direita aqui, mão esquerda mais, vai fazer isso, ó, tá, espera, volta, espera aí, foi, sobe, 1, vai trabalhar o ombro, vai, 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 é isso, vai, vai, parou, relaxou, olha aqui no meio e fica, pequenininho, ó, não pode passar a ponta, fica, olha meu calcanhão lá atrás, fica, fica, vai, fica, veja a barriga preta e essa banda do lado de cá, vai, ouça, barriga preta e parou, relaxou, balança, outro lado, segurou embaixo, esticou, balançou, pico, agora, vai, 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 isso, tá tudo em ordem lá, tá, força, é que eu tô, aqui, vai, 5 e 6, parou, 5, vai, olha o calcanhão lá atrás, pequenas, na palma do chão, isso, vai, vai, doi o réu para o canal, acabamos de receber uma doação aí, brigado, aí, virou, relaxa, nessa, nesse QR Code que tá bem aí, ó, tá, a ponta camisou e o réu para o canal, muito bem, segurou aqui o lateral agora, tá, aqui embaixo, posicionou, vai, vai, só mais um pouquinho aí, vai, força, cinco, aí, parou, abriu esse só, fica aqui, e vai ficar curtinho, fica, um, pera bem esticada, fica, abre pé, vai, vai pegar aqui embaixo e aqui embaixo, vai, força, segura o elástico no meio, só mais um pouquinho, fica, um, isso, vai, vai, força, muito bom, parou, descansou o peixe, relaxa, respira pelo nariz, assalto pela boca, um, muito bem, outro lado, hein, posição, pico, lateral, e aí, isso, 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 vai, 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 seis, sete, parou, abriu, escorregou, picou, dois, Barriga presa, bumbum apertado aqui, tá? Mais um, oitinho Bem travado, pedinho Isso, fica Fica mais um pouco Tá acabando Cinco, seis, sete, aí, parou, voltou, voltou, voltou Relaxou Respira Assopra Atenção, vem aqui, vem aqui agora A mão virada pra cima Quando vira pra baixo, pega aqui, tá? Quando vira pra cima, pega aqui Tá bom? Então, vai deixar aqui, ó Espera aí que eu preciso me achar um negócio Aqui Atrás Encosta essa mão aqui Essa mão lá na frente Vai só subir, tá? Vai Isso, isso, vai Vai Isso Isso, isso Vai Vai Aí, oi Essa ginástica de elástico eu gosto, viu? Mas ela dói Aí, parou Olha só Coloca o elástico aqui Inclina Inclina Vai ficar curtinho Não deixa a ponta do joelho passar da ponta do pé E vai E vai E vai, fica on Mas é assim mesmo, tá? Empurrou Empurrou Não tem esticado Um, dois, três Dois Vai trabalhar a musculatura do joelho Uh, uh, parou Uh, parou E você que tá fazendo em casa Lembra de se alimentar, hein? Não pode fazer ginástica sem comer comida Pode ser depois da ginástica, tá? Eu não consigo comer nada agora Parou Muito bem Abriu de novo Desceu Balançou Só isso Vamos até em divertir Vai Vai Esse é o passinho do caranguejo Vai Vai Só mais um pouco E passa um Tenta esticar de lá, ó Estique 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 Vai Vai trabalhar joelho e coxa Faz um pouquinho só Tá acabando Fete Parou Relaxou Solta lá Troca de lado Troca de lado Puxou Só um pouquinho Travou a barriga Apertou o bumbum Travou em cima E puxou Dois Barriga preta Com o bumbum Apertado Isso 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 Força Dois Três Quatro Cinco Seis Parou Espera Nem mais ginástica Aqui Segura aqui embaixo Passou pra lá E um Barriga presa Vai Vai Volta Vai Bota a força ali Isso Passa Passa Tem que passar Com o bravo Vai Cinco Seis Sete Aí Parou Um Solta Pula lá Troca de braço Puxou Puxou Olha aqui Ó Tá Tá Isso É Travou aqui Trava Tentinha lá Trás Ó Dois Três 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 Olha essa perna aqui de trás Ficou Foi Foi Deixa ela dobrar Foi Foi Segura o elástico em cima Foi Foi Sete Só mais um oito Vai Um Dois Vai trabalhar Meia coxa Fúmulo apertado Foi Mantém travado o braço Só fica curtinho Dezesseis Um Força Força Vai alongar o queitão Atrás Força Força Sim Aí Parou Ai Solta Troca a perna Um Respira pelo nariz Da sobra pela boca Colocou de lado Fechou Pedal 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 É esse Ó Esticou Dobrou Tá Travou Foi Um Isso Vai Vai Oito Isso Estica na frente Dobre de trás Três Quatro Atenção Só lá atrás E um Dois Três Força Quatro Cinco Vai Seis Sete Só mais de um oito Fica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Agora curtinho Dezesseis Ficou lá Um Dois Pequenininho Pequenininho Na insistência Um Já é Deu Junta lá Pega o colchonete Vamos pra abdominal E o glúteo Deixa o elástico pra lá E você que tá aí Eu tô aqui do lado agora Tá Nessa hora Nós estamos fazendo a aula Da quarta-feira Que eu dei uma misturada Bebe água Mas não muita Também Por favor E se você puder Clica nesse QR Code Aqui do lado Que vai ajudar O canal Saúde Ela livre Bom dia Boa tarde Boa madrugada Boa noite Sei que tem gente Que faz de madrugada Começa a ginástica Às quatro da manhã E trabalha na roça Ainda Eita Pô Pode De quem são as mulheres Né Agora impressionante Olha só Só tem eu e o Léo De homem aqui A maioria mulher Por que que os homens Não se cuidam Cara Por que que não se cuidam Estou com uma pessoa Muito querida Que por falta de cuidado Tá lá no hospital Tem que fazer exercício Tem que fazer exercício Tem que se cuidar Muito bem Mas se você Olha no canal 100% 98% É mulher E o resto É homem Falta de exercício Faz mal Hein Muito bem Pode Ninguém Tá com a barriguinha Pra cima Isso Vamos fazer um básico Só por aqui Não se cuidar Tá Mexe no pescoço Olhando pro ombigo Acorda como sabe Retira E vai Sobra Respira Sobra Respira Só Respira 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 Bem curtinho Mais um pouco E fica 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 Bem curtinho Só me inspira Só me inspira Lembrando que esse estilo de abdominal Ajuda a baixar a boca do estômago Estômago alto Feche a de arca 5 6 2 3 5 5 6 Parou Braço lá atrás Segurando a borboletinha aqui Vai E volta E põe E 1 Rápido Braço lá atrás Vai Tem para Tem para Tem para Barriga presa Braço lá atrás E vai Força 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 Batei a perna em cima Parou E vem Passou 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 Vai 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 Força Força Para dificultar, subiu, subiu, vai cruza, espera, braço lá atrás, dois, deixa o pezinho Estica bem essa perna, assalva, inspira, assalva, inspira, assalva, inspira, isso vai trabalhar a região do perílio, vai! Isso, corta, corta, o assoalho pélvico, parou aqui, e vai! Perna está cansada, é essa que é a ideia, vai! Segura, barba, nossa, como dói assim, vai! 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 Aê! Parou! Esse aqui trabalha até o mundo, essa mulher não precisa ser do homem, tá? Vai, relaxa! Sente-se, ó! Relaxa aí! Aê! Segurou! Depois do picoto, como que a gente cobria essa espalha de pútero? Segura aqui a fruta! Subiu! Vai precisar, né? Vai! Vai! Aê! Relaxou! Descível! 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 Descível um pouco aqui ó! Fui! Cruzou a outra perna! Segurou! Ó! Eu não falei, não deixa o pé mole quando estiver aqui, tá gente? Trava o pé aqui ó! Tudo com o pé! Saiu do chão, o pé não pode mais estar assim Ou tem que estar assim, ou ele tem que estar assim Assim não Porque se você travar aqui, ele vai travar aqui Se você travar aqui, vai travar aqui Então é um a outro Desmonhecando não dá Tá? O pé não pode desmonhecar hoje Segurou, mão no chão Então, mão atrás Subiu, vai! Fica aqui, ó Fica, fica Vem lá em cima Quatro Três Força Aê! Parou Segurou Esticou Respira Gata em cima Tira o troco do chão, só o ombro Fica pro NIGI, um Sopa e espira, sopra e espira, sopra Vai, vai Fica, vai Fica, vai Fica, vai Fica, vai Olha o outro. Boa, vai. Só vai em pera, só vai em pera, só vai em pera. Vai, vai. Ih, parou, solchou. Mão no chão. Vamos beber, agora tá com muito rápido. Subiu. Vamos ver aqui em cima. Boa, dois, um. Se dercrime pra sala e alonga de novo. Boa, tá lá. Mais um pouco só, vai. Vai pegar bem as ladeiras aqui, ó. Segurou. Parou, puxou. Segurou. Último abdominal. Segurou. Segurou. Açoca, açoca. Dois. Seis. Quatro. Só mais um pouquinho, vai. Cinco. Seis. Seis. E o último, oito. Maravilhoso. Uh, lalá. Relaxa. Joga o braço. Agora relaxa. Pode soltar o pé. Ah, solta tudo. Fecha os olhos. Respira. Respira fundo, tá? Respira fundo, tá? Mais um pouco. Respira bem. Lembrando que a respiração é a fase mais importante que o nosso corpo tem. Ela a gente não vai. Não é lugar nenhum. Respira. Com mais quatro, grande assim, vai. Respira e segura o ar. Segura. Solta devagar. Segura sem ar. Inspira. Segura. Guia. Ae. Puxou a cabeça. A importância dessas respirações, depois que a gente faz o exercício, é que essa respiração está carregadíssima, está carregadíssima, de muita energia, ou seja, serotonina, adrenalina, noradrenalina, na respiração. Puxa. Puxa bem. Puxa bem a cabeça. Olha um pouquinho pro lado, mantém a cabeça lá em cima. Troca de lado E puxa Mantenha aqui, olha lá atrás E se empurra Muito bom, volta devagar Puxou, joelho direito com a mão esquerda Mão direita lá em cima Olha para a mão lá em cima E puxa a perna Desce do lado esquerdo Respira Assopra E respira De novo Aí estica a perna E aí volta para a postura Desceu o braço Respira E assopra Aí, muito bem Puxou Puxou Pé na direita Esquerda Segura com o braço direito Braço esquerdo vai lá em cima Olha para a mão esquerda lá em cima E cai a perna para o lado direito Respira Vai, espira com o braço Vai, espira com o braço Aí, voltou Estende Desceu o braço Quatro respirações De novo Trouxe os dois joelhos Puxa Pra lateral, traz Pra dar uma alongada lá na lombar Olha pra barriga Segura Não sei lá Respira Solta De novo Aí Bota sua cabeça e esteja a perna direita Mantenha a esquerda dobrada Segura lá Pra alongar as virilhas A parte de trás da coxa Aí Trocou de lado Puxa a outra Vai até onde consegue Deixa esticar Deixa alongar Aí claro Vamos esticar as duas, tá? Pega lá E fica até onde der Eita Doi um real para o canal Fechou Desce só a esquerda Deixa a direita lá Quase acabando Trocou Relaxa E desce as duas Tira de bruço Puxa a perna direita Ou a esquerda Tanto faz Segura Isso Isso Trocou de lado Puxa a outra Isso 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 Aí 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 Empurra o chão Alonga a barriga Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Assopra Muito bem Cotovelo do chão Traz Para subir Jelinho Vem aproximando Jelinho Próximo do cotovelo Aí Ficou Relaxa Respira Assopra De novo Inspira Assopra Subiu Respira Abre Assopra Puxa De novo Assopra Só mais Curso Vai E a última Muito bem Apoio o pézinho A ponta do pé do chão Empurra Para subir Segura aqui embaixo Um pouquinho Fica aqui Respira Assoprou Vamos aproximando Cotovelo do joelho Fica embaixo Cabeça baixa ainda Inspira Olha para cima Assopra Lá embaixo De novo Assopra Agora só mantém Olhando para cima Apoia a mão Do joelho Subiu Braço Sobe junto Olha lá atrás Aperte o bubu E respira Aí Fechou Segura lá Respirou Bom dia Assopra Trocou de lado Assopra Mais duas Respira Assopra E de novo Aí Juntou Namastê É isso aí Maravilha Maravilha Gente Olha só Sexta-feira tem aula Espero que não fique frio Para a gente fazer Muito obrigado Vocês Que abrilhantaram o canal Saúde ao ar livre E olha Eu estou Desse lado aqui Hoje na live Não é live agora Mas vai ser live mais tarde Às 18h10 18h15 Estaremos aí Já estou Não Não estou Não Vou estar Tá bom Beijo QR Code Para ajudar o canal Clica para compartilhar Curtir Ô Léo Vem teu canal É isso aí Atividades que conectam Gente Vai lá Tem um monte de conteúdo No canal dele Tá Além dele ser gato Ele fala bem Sabe o que fala Atividades que conectam Procura aí Vou pegar o link E colocar Tá na descrição Para vocês Entra lá no canal dele Tá meio parado Mas a gente vai movimentar Beijos Obrigado Bom dia Boa tarde Boa noite Deixa seu like Aí para a gente Que é muito importante Ajuda aí nesse QR Code Tá E mais uma vez Só tenho a agradecer E aí Tchau 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 E aí